Com os poderes de Doutor Estranho, eu invoco o mais poderoso raio de todos! Olha isso, gente! Cuidado com a casa! Mano, olha esse raio carregando, galera! Olha isso daqui! Caindo lá do céu! Começou até a chover! Meu Deus! A casa foi deletada! Muito bem, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no qual hoje estamos no multiverso em que Donatello virou o Doutor Estranho. Sim, galera! Em algum multiverso perdido por aí, o Donizinho é o Doutor Estranho. E hoje, meus queridos, fiquem ligados porque temos muitas magias aqui no Minecraft. Galera, dá uma olhada que eu consigo fazer com a minha mão. Enfim, não é só isso, não, porque dessa mão aí que eu tô produzindo essas imagens, sai muitos poderes. Mano, mas muitos poderes bacanas que eu quero que vocês fiquem de boca aberta. Então, pelo amor de Deus, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai adorar, beleza? Como eu disse, galera, o Donizinho aqui está no multiverso que eu sou o Doutor Estranho, como vocês podem ver. Estou aqui com a roupinha, com o olho de agamoto aqui no meu pescoço e também com o cavanhaque tradicional aqui que o Donizinho também tem, tá vendo? E o multiverso eu sou mesmo. Enfim, galera, hoje eu vou mostrar esses meus poderes aqui e tudo mais, de controlar o tempo multiverso e também, né, de zoar aqui no Minecraft que hoje eu vou mostrar pra vocês e pra Natália! Ô, Natália, cadê você? Uou! Eu tinha marcado alguma coisa com o Doniz, será? Natália, abre a porta rapidão! Ai, meu Deus! Você tá fantasiado de Doutor Estranho? Não é uma fantasia, Natália. Nesse multiverso eu sou o Doutor Estranho. Que engra... Que? Fala engraçado, fala engraçado de novo. Olha esse poder. Cuidado, você não deve saber administrar isso. Na verdade, eu não sei, tá bom? Porém, eu estou aqui hoje pra gente aprender junto e eu quero ver a sua reação quando eu mostrar meus poderes. Você tá... Você tá... Como que eu posso dizer? É... Segura? Animada? Sim! Também, é essas palavras. Meu Deus! Ô, Nat, como você pode ver, eu tenho aqui uma mão que eu consigo fazer vários poderes. Pra começar, eu vou mostrar um pra você que você deve estar se perguntando, né? Talvez, será que isso é verdade mesmo? Pera aí, Nat, pera aí. Que eu vou fazer o seguinte, galera, pra mim conseguir usar os poderes aqui e tudo mais da minha manopla, eu preciso, galera, de um pergaminho, né? Aí eu coloco esse pergaminho aqui na manopla, seleciono ele aqui e 3, 2, 1 e... Meu Deus! Eu fiz um escudo. Vem, tenta passar desse escudo aqui, Nat, vai. Olha lá! Olha isso! Ele me joga pra trás! Ai, mano, que da hora! Ele é um escudo muito... Ô, Nick, você é Doutor Estranho aqui. Olha isso! Galera, só eu consigo passar ninguém. Ai, olha isso! Opa, eu falei só eu, mas acabei sendo impulsionado. Mas você tá vendo como que é? Olha lá, galera, tenta passar, Nat. Ele é muito forte! Meu, ele é muito... Ah, gente, ela não consegue passar. Meu Deus, ele me arremessa pra longe! Ai, ai, Nat, então agora você entendeu dos poderes que eu tenho, né? Sim, eu não tô acreditando, tem mais. Tem muito mais poderes, entendeu? Vamos lá, galera, ó, vamos aproveitar aqui, deixa eu ver um que... Ah, na verdade, eu vou usar uma aqui que você não vai ver, tá ligado? Mas a galera aqui que tá me acompanhando vai ver. Gente, olha só, eu consigo desprender o meu corpo, né? Na verdade, a minha alma do meu corpo. Eu consigo desprender a alma do meu corpo. Que nem acontece no filme Doutor Estranho, ó. 3, 2, 1... Olha isso, gente! Olha isso! Ai, meu Deus, eu não tô vendo nada! É, você não tá vendo, mas... Uau, a galera viu! Quer ver, ó? E, gente, pra vocês terem noção, eu vou ficar aqui parado. Ó, 3, 2, 1... E desprendendo a alma do corpo. Olha isso, gente! Olha eu navegando! Olha eu navegando e meu corpo tá lá atrás! Uau! Cara, isso é sensacional! Pera, deixa eu deixar de dizer também que eu consigo manipular o tempo. Pronto! Enfim, Nath... Não acredito! Cara, não, não, mas isso daqui é que você não tá vendo, meu. Mas eu estou praticamente, tipo assim... Mano, é... Não tem como explicar, velho. Eu tô desgrudado do meu corpo. Olha lá, galera. Cara, vocês estão vendo? Olha eu como que eu estou longe. Olha lá! Nossa, mano, a galera viu! Cara, eu... Ai, eu queria ver! Eu consigo ir até mesmo pra vila! Olha isso, gente! Pra vila desprendendo a minha alma do meu corpo. É muito, muito bacana! Sem contar, Nath, que também não tem mais isso. Eu também consigo fazer o quê? Quer ver, galera? Vamos lá! Eu vou pegar aqui o que... Pensa... Nath... Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que a Nathalia gosta bastante de um animalzinho. Eu vou transformar esse animalzinho aqui pra você, tá, Nath? Ó, quer ver? 3, 2, 1 e... Um passarinho! Você não gosta de passar de uma calopsita? Olha aí! Meu Deus! Não acredito! Olha isso! Eu consigo pegar ele! É, não sei. Na verdade, eu não sei o que ele faz também. Deixa eu ver se eu te matei. Ele vai... Ai! Olha! Eu tento atacar ele, ele se protege sozinho. Ai! Você não bate nele? Não! Ai, agora eu bati, não aconteceu nada. O bichinho... O bichinho, você é uma asa ali. Ei! Para, 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 para! Caramba, mano, mas que... Que fofinho! Cara, não é muito bacana? Enfim, Nath, temos vários outros poderes aqui que eu posso estar usando. Eu vou estar selecionando uns aqui. Quer ver? Vamos trocar, galera. Esse... Nossa, esse é bacana. Eu vou colocar alguns aqui e a gente vai vendo, tá? Temos o próximo aqui, galera, que é a chamada de visão compartilhada. Eu consigo, por exemplo, ver o que a Nathalia está vendo com apenas um estralar. 3, 2, 1... Olha lá! Gente! Sério? Ela está me vendo. Nath, eu estou vendo você me olhando. Sério? Sério, eu estou vendo a sua visão completa. Faz o seguinte, vai para a vila. Vai para a vila. Tá bom. Olha lá, gente, para vocês terem noção, eu dei F5, eu estou vendo a Nathalia. Eu estou, tipo, dentro da Nathalia. Olha isso, gente. Cara, isso aqui é a coisa mais insana do mundo. Olha isso! Eu estou seguindo a Nathalia na jornada dela, somente com meus poderes de Doutor Estranho. Cara, eu estou vendo... Para você ter noção que eu estou te vendo mesmo, Nath, você está do lado de um villager. Meu Deus! Sim, você está do lado de um villager. E tem um villager, tipo assim, na casa que você estava olhando aí, tem uma casinha. Você estava olhando no vidro dele. Sim! Meu, e agora? Eu estou olhando para onde? Para o céu. Meu Deus! Eu não acredito! Entra em algum lugar para você ver. Você acabou de abrir uma porta, fechou a porta e está em uma casinha de villager. E agora? O que eu estou fazendo? Agora você saiu no jardim. Meu Deus! Sério, eu não estou acreditando nisso. Des-transformei. Galera, olha quanto poder bacana que é. E na verdade, não é só na Natália. Eu consigo, por exemplo, me vincular a um porco. Galera, eu simplesmente me vinculei a um porco. Não sei se você... É que o porquinho está parado. Dá um tapinha no porco aí, Nath. Nesse mesmo, está na minha frente aí. Olha lá, a Nath bateu nele, galera. Agora ele vai ser correntinho. Olha lá, ó. Ó, ó. Eu estou no porco, velho. Eu me vinculei a um porco. Meu Deus! Cara, que bacana que é isso. Sério. Aí, vamos ver os próximos poderes que eu tenho. Que eu tenho um negócio pra... Que eu coloco um símbolo no chão, galera. Que drena a vida pra mim. Olha lá, ó. Quem chegar perto dele... Ai, olha isso! Até você está tomando dano? Parei. Sim. Olha, o porquinho morreu, galera. Porque eu fiz um símbolo no chão ali. Que drena toda a vida pra mim. Muito bacana, velho. Vamos ver o próximo aqui. É... Esse daqui, ele faz o quê? Uou! Ele te... É impressão meu? Uou! Ué! Uou, a Nath está sendo transportada! Uou! Você... Ai, você que está fazendo isso? É o símbolo no chão, na verdade. Tenta chegar perto de mim. Uou! Nossa, olha isso! Eu mudo de lugar muito rápido. Cara, isso daqui é muito roubado, galera. Imagina você, cheio de, tipo, inimigos, está vindo pra trás de você. Você faz, conjura esse símbolo aí e tudo mais. E, tipo, eles não conseguem te atacar porque eles vão de um lado pro outro. Olha lá, Nath. Quer ver? Eu vou parar o símbolo. Eu não consigo chegar nem perto. Peraí, pode vir, pode vir. Agora, ó. Fica aqui perto de mim e agora eu vou ligar o símbolo. Uou! Olha isso! Que bacana, velho. Que bacana. Agora, deixa eu tirar isso daqui e vamos ver para o próximo. E vamos lá, galera. Ó, esse daqui é o pergaminho que eu deixei por último, galera. Que ele vai ser muito, mas muito diferente, podemos dizer assim. Ó, vamos lá. Eu tenho esse daqui que faz o quê? Uou! Uou! Olha a nossa volta! Uou! Um muro? Construiu. Meu Deus! Um muro. Se eu colocar de novo, ele constrói mais mu... Uou! 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 Cara, que maluquice. Sinceramente, ele pegou todos os blocos do chão. Olha lá! Olha lá! Nossa, ele puxou até a água! Puxou até a água! Uou! Meu! Que bacana, velho. Sério. Uou! Olha como que ele puxa todos os blocos do chão, galera. Aqui vai dar para ver melhor. Ó, três... Suba! Suba! Nossa, velho! Olha isso que da hora, gente! Cara, que bacana. Não, sério. E ele quebra. Faz meio que uma trepezinha, porque na hora que quebra, cai aqui no chão. Cara, que da hora. Você conheceu, Nath? Cadê você? Meu, demais. É, eu estou aqui presa. Calma, deixa eu te tirar. Vem para cá. Sobe aqui. Vem para cá. Me segue, vem, moça. Vem. Isso, vem. Vem para cá. Vem para cá. Meu Deus! Eu não acredito que você conseguiu fazer isso. Cara, sim, velho. Sim. Temos, mas não tem. Esse daqui, né? Deixa eu ver. Esse aqui faz o quê? Uou. Esse eu não... Deixa eu ver. Não sei muito bem o que se faz. Eu acabei esquecendo. É, acabei esquecendo o que se faz. Porém, ainda temos o último aqui, galera, que é o da realidade Marble. Que é, mano, é uma realidade, tipo assim, que teve muita... Mas muita batalha lá. Vocês vão ver daqui a pouco. Porém, vamos pular. Já, já eu volto para essa realidade que vocês vão ver lá no final do vídeo. Mas olha isso que da hora, galera. Eu ainda tenho uma espada aqui que é a famosa Caliborn, entendeu? Olha que poderosa que é essa espada, Nath. Meu Deus! Ela dá muito dano. Ai, que isso? Eu consigo te bater? Você, tipo, aí perto eu consigo te bater. Galera, olha a distância que eu consigo atacar com essa espada. Olha aqui. Olha isso, gente. Eu consigo atacar de vários blocos de distância. O cara não me enrela com essa espada. Meu Deus do céu. Muito bacana. Sem conta que ela tem também uns conjuramentos muito loucos ali, né? Enfim, mas essa espada aqui, galera, ela vai ser usada para outra coisa depois. Porém, agora... Mano, fomos para as partes mais ricas de todas, que é o cajado. Nath, olha isso daqui. Ai, meu... Meu Deus! Que isso? O que aconteceu? Eu consigo te jogar. Uou! Meu Deus do céu, eu vou cair! Ah, é, eu não consegui te parar. Ah! Eu não consegui te parar no tempo. Mas, galera, esse cajado, ele segura, tá vendo, ó? A pessoa que você quer e lança. Quer ver? Olha isso daqui, galera, ó. Vou pegar essa vaquinha. É que eu tenho que segurar ela, ó. Foi, galera. Eu vou mirar ela para lá. Joguei. Cara, que loucura! Olha lá, vaquinha. Olha lá, vaquinha aqui, galera. Deixa eu ver. Deixa eu pegar ela de novo. Joguei. Cara, que bacana, velho. Olha isso aqui, ó. Cadê você, Nath? Eu vou te puxar, pera. Pronto. Puxa. Puxei. Ai, meu Deus. Deixa eu dar isso para o ponte da Nath aqui, ó. Arrubar. Pronto. Voltei. Nath, olha isso. Ai. Meu Deus, de novo. Eu vou morrer. Me segura. Ai, eu não consegui te pegar, meu. Sério. Pera, é que eu estou tentando te... Mas olha isso, Nath. Eu consigo, tipo, te... Te dar... Tá vendo? Olha aqui, eu consigo te segurar. Você vê algumas coisas na sua tela? Sim, tipo, uns negócios amarelos, assim, sabe? Mano, olha que bacana, Nath. Olha que enorme que é isso. Meu, que da hora, velho. Olha isso, galera. Olha isso. Meu, que bacana. Olha esse poder. Meu Deus. Será que eu consigo chegar perto, normal? Não. Olha o porquinho. Pega o porquinho lá, então. Meu Deus. É muito bacana. Porém, agora viemos aqui para o cajado de explosão. Ele é meio considerado um cajado do mal, tá, Nath? Para você, assim, já saber, tá bom? Ai, meu Deus. Doni, cuidado. Olha, olha esse que da hora. Olha, olha esse que da hora. Olha ali, galera. O que que ele faz? Você tá vendo que tem vários buraquinhos ali soltos, né? Agora... Aham. Uou. Meu Deus. A frente da minha casa. É, velho. Olha lá, galera. Vamos sumonar mais. Olha lá, atrás de mim. Sai vários desses portaizinhos. E, ó... Caramba. Meu Deus. O barulho... Meu Deus. Meu Deus. Olha esse, então. Olha esse, então. Nossa. Cuidado. Meu Deus. Olha o buraco que eu fiz. Meu. Eu não acredito. Olha aqui, Nath. Sobe. Sobe. Que essa montanha vai ser devastada agora, galera. Se liga nesse poder, gente. Boom. Olha isso, gente. Vocês não estão vendo, mas está devastando tudo. Olha ali. Olha isso. Meu Deus do céu. Uou. Devastou tudo, galera. Tudo, 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 tudo. Caramba. Que da hora, velho. Que da hora. Se eu não me engano, tem outro... Tem outra... Outra... Ô, peraí. Outra... Nossa, velho. Olha que louco, galera. Outra parte que dá pra usar até a Caliburn. Mas, enfim. Quer ver, ó? Já vimos essa. Essa agora eu vou para a maior explosão de todas. Nath. Olha só. Com os poderes... Cuidado comigo. Mano. Se liga, Nath. Ó. A sua casinha está aqui. Quer ver? 3, 2, 1 e... Com os poderes de Doutor Estranho, eu invoco o mais poderoso raio de todos. Olha isso, gente. Cuidado com a... Mano. Olha esse raio carregando, galera. Olha isso daqui. Caindo lá do céu. Começou até chover. A casa foi deletada. Meu Deus. Eu vou morar onde agora? É... Doutor Estranho, devolve a minha casa. Meu, ficou só um buraco. Nath. Nath, sobrou só umas escadinhas aqui. Ó, sobrou o banheiro, pelo menos. Dá pra você tomar banho, meu. Olha aqui, ó. Ainda funciona aqui o banheiro. Eu vou ir pra sua casa. Ai, meu Deus. Deixa eu deixar de novo. Galera, que... Mano, que poder que foi esse. Eu vou usar de novo, velho. Na vila aqui agora. Olha, mano. Começa a chover do nada, galera. E olha isso daqui. Olha esse poder. 3, 2, 1 e... Cara, isso é... Mano, isso daqui é surreal de forte, velho. Isso daqui é surreal de forte, galera. Se não me engano, não tem... Eu queria porque, tipo assim, tem outro modo, galera, que dá pra gente usar a Caliburne como... Como coisa, velho. Como ataque. Mas, por enquanto, eu não encontrei. Então, deixa assim mesmo. Ó, Nath, agora, pra completar, eu vou fazer o seguinte, galera. Pra finalizar o vídeo, eu vou na realidade Marble pra vocês verem como que é estranho lá, beleza? 3, 2, 1 e Donizinho, viaje no tempo. Foi. Tá carregando, galera. Tá carregando e olha aonde eu vim parar. Eu vou puxar, Natália. Eu acho que não dá pra puxar porque são dimensões diferentes. Mas, Nath, você não sabe o que eu estou vendo aqui, velho. Depois, eu te puxo. Cara, é uma realidade, galera, que teve, tipo assim, briga de milhares e milhares de pessoas. Por isso, tem essas espadas no chão. Olha que bacana, velho. É como se fosse a terra de Marte, né? Tinha tudo uma terra, tudo vermelha, com várias e várias espadas no chão. Que se eu passar aqui por cima delas, galera, eu consigo acabar pegando elas. Porém, vocês podem ver que estão todas usadas até o máximo, gente. Olha isso. E são várias, com vários encantamentos, né? Do que os guerreiros acabaram usando, velho. Muito, mas muito bacana, beleza? Galera, tem vários outros vídeos aqui. Vários outros vídeos, não. Vários outros magias que dá pra gente trazer em mais vídeos. Então, se vocês querem, galera, deixa bastante like aí. Que o Dodô... Não, o Dodô, Doutor Estranho, pode ajudar vocês. Ó, carregando o poder. Vai, carrega o poder. Olha isso, gente. Meu Deus. Enfim, galera, o Dodô, Doutor Estranho, vai terminando o vídeo por aqui. Um grande abraço. E, Nath, o que você achou disso? Meu, eu tô... Primeiramente, eu tô tentando salvar o restinho da minha casa, né? Eu me matei aqui, vamos ver. Mas tudo bem. Qual que foi o seu preferido, Doni? Cara, o meu preferido, com certeza, é aquele que a gente conseguiu acabar com tudo isso daqui em um só poder. Sim, o do raio. O do raio. Nossa, meu Deus. Galera, comentem qual foi o poder mais maneiro que vocês acharam desse moleque, Doutor Estranho, que eu vou estar deixando um coraçãozinho, beleza? Um beijão, até o próximo vídeo. Valeu, falou. E, Doutor Estranho, Dorotelo, saindo. Fui. Fui. Fui.